Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor Tá ruim demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Eu acredito na força do amor Amor, amor, amor Ação do Kiko Xicabã Não era pra eu me apaixonar Editando pro meu coração Nunca se entregar Já eu dou um divulgações Já ele não se envolver Mas de repente você aparece Nesse momento a paixão acontece Eu vacilei, você me ganhou Agora eu quero celebrar o amor Eu acredito na força do amor Eu acredito na força do amor Do seu lado estarei e farei o que for Sempre com você por toda a vida Eu acredito na força do amor Do seu lado estarei e farei o que for Sempre com você por toda a vida O tempo todo eu procurei O tempo todo eu procurei Um amor igual ao seu Enfim eu encontrei Não vou deixar escapar Agora eu vivo sonhando acordado Porque você está aqui do meu lado Se é real ou só ilusão Só sei que está feliz demais meu coração Eu acredito na força do amor Do seu lado estarei e farei o que for Sempre com você por toda a vida Eu acredito na força do amor Do seu lado estarei e farei o que for Sempre com você É desse amor que eu preciso Por favor, fica comigo Vem, segura minha mão Vem, segura minha mão Vem, segura minha mão E não solta nunca mais Eu acredito na força do amor Do seu lado estarei e farei o que for Sempre com você por toda a vida Eu acredito na força do amor Do seu lado estarei e farei o que for Sempre com você por toda a vida Eu acredito na força do amor Do seu lado estarei e farei o que for Sempre com você por toda a vida É Chicabana, meu rei Porque eu acredito na força do amor Tem mais uma, tem mais um sucesso Gravando tudo Bugir no cavalo Bora bugir Jailton Divulgações Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa mas não tem como Eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém tava lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca Te obrigar a beijar E não falar na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejar de consciência A culpa é sempre de uma briga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre derra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava você ir É Kiko Xicabá É bom de ir lá E ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejar de consciência A culpa é sempre de uma briga De uma espinha De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre Mente que nem sempre Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar E eu deixava sair Custava nada terminar antes de trair, mulher? Ô, meu Deus! E essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência e escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim acendo nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto ou balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me caiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz... Que é isso, mulher? Oh, 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 oh Pelo amor de Deus Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Disse que o coração gelado que nunca se emocionou Mas todos que ela senta, essa mina se apaixonou Quer dar golpe, é bandido, logo eu experiente Menos de tu essa semana, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta a paixona Senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta a paixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta a paixona Senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta a paixona Jogaram pepeca pra cima e pra baixo Na nove metrana Jogaram pepeca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho É o melhor sujeito do Brasil Que se com o coração gelado Que nunca se apaixonou Mas todos que ela senta essa menina É da copia e bandido Logo eu esperei Em menos de peça e mar Ela se lordeu com a gente Ela se lordeu com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Senta dona Júlio C10 Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Ela tá movimentando Jogando a pepeca pra cima e pra baixo Tá movimentando Jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ei caralho Ei caralho Ei tá boa Renato Prefeito Pio Pereira Fernando Pereira E o que tá acontecendo amor Eu não tô te reconhecendo é De repente tu mudou Parece que se esqueceu Que eu só quero o seu bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo um tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De maldadas Com esse tempo que perdi Tudo aqui para mim Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar E que a gente vai terminar Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Que tem outro ocupando o meu lugar Agora as meninas Agora as meninas e os rapazes Todo mundo na swing do Kiko Chica Bona Onde se enrola Bate Joga de ladinho Se se enrola Bate Joga de ladinho Onde se enrola Joga de ladinho Se se enrola Bate Joga de ladinho É o Kiko quem tá dançando Essa dança por uma vadinha É o Kiko quem tá lançando Essa dança por uma vadinha Onde se enrola Bate Joga de ladinho Se se enrola Bate Joga de ladinho É o Kiko quem tá lançando Essa brava por uma vadinha É o Kiko quem tá dançando Essa dança por uma vadinha Não é novidade, nós já estávamos no passinho Cozinhando o hit, nós lançamos essa daqui Revolvência pura, o pico é gostosinho Vem jogando a raba e deslocando Ou desenrola, bate, toca de ladinho Ou desenrola, bate, toca de ladinho Ou desenrola, bate, toca de ladinho É o Kiko quem tá lançando essa braba pros menorzinhos É o Kiko quem tá lançando, toca de ladinho Ou desenrola, bate, toca de ladinho 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 Essa aqui é só pra quem já levou uma gaia Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E tome cá! Tome cá! Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo E no bailão ela gosta é de bailar No bailão ela gosta é de bailar Baila gostosa no beat ela gosta que bola no picaneta Muita batida do nada ela vira dançarina Tá doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou provocar Eu vou descer, vou me instigar Vou provocar, eu vou descer, vou me instigar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo O bailão ela gosta é de bailar O bailão ela gosta é de bailar Baila gostosa no beat ela gosta que bola no picaneta Muita batida do nada ela vira dançarina Ela tá doida pra sentar Ela tá doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar E eu vou provocar, eu vou descer, vou me instigar Vou provocar, eu vou descer, vou me instigar Eu vou provocar, eu vou descer, vou me instigar Vou provocar, eu vou descer, vou me instigar O doida pra sentar Tem mais uma no swing do Kiko, vai? Ficou bom demais Paixão, faz um tempo quero te encontrar Tomando um vinho, tô sentindo e relaxando aqui no meu sofá Tesão, você sabe me excitar Deu jeito eu mandrago e me deixa maluco, hoje eu quero Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popo Teu vestido vermelho, caminho, me deixa jogar no down É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto com o escurinho, faço você gamar Lê na safadeza, olha o que rolou, tu me chamar de malvadinho, peraí pô Meu amor, pede com o tarim, me toca que eu gosto Ele me faz rosar, baby, me faz rosar, baby É o melhor swing do Brasil Pega o quarto e vem no tritinho, frente aos gatos, o bilhete é o fininho Assim, tu me faz rosar, baby, me faz rosar, baby Na hora da foto ela fica louca e vem me falando assim Vai mão manchinha, vai mão manchinha Vou jogar essa raba pra mim Vai mão manchinha, vai mão manchinha Vou jogar essa raba pro pai Vai mão manchinha, vai mão manchinha É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar O LED do mago Ei, da safadeza Olha o que rolou, tu me chamar de safadinho, peraí pô É o LED do mago Do LED, mago do LED Me faz rosar, baby, me faz rosar, baby, me faz rosar, baby, me Pega esse quarto e vem no tritinho, frente aos gatos, o bilhete é o fininho Assim, tu me faz rosar, baby, me faz rosar, baby, me faz rosar, baby Na hora da foto ela fica louca e vem me falando assim Vai mão manchinha, vai mão manchinha Vou jogar essa raba pra mim Vai mão manchinha, vai mão manchinha Pra que essa raba vai aqui Vai mão manchinha, vai mão manchinha É o nome do nosso prefeito P. Pereira Fernando Pereira É o som do Kiko É chicabá Pra você Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí Ai cara Bora, olha que a aleguim, bora que a aleguim É mais um aqui, ó Pra gente reviver E lara Arara 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 Larara Arara Arara Larara Prestar um alguém, não sei se eu Fico desejando nós Gastando uma notícia postal E mais ninguém Peço nada a Deus para esquecer Mas só impedir me lembro Minha linda flor, meu jasmin Será, meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um senhor nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amado E tudo acontecer Eu quero dançar com você Tchau.